Samba Seu canto se faz elucir Podemos sorrir outra vez Samba É a terra do delírio de um compositor Que nasce da alma sem velha e sem dor Com simplicidade não sendo um lugar Fazendo da nossa alegria Se eu habitar natural O samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que viva a falar, a criticar Querendo eslovar, querendo acabar Com a nossa cultura, vamos lá É bonito de se ver O samba floreiro, pro lado de lá Bandeiras não há, vamos te impedir Você não sabe mais quem que aplaude Incandeia, incandeia Curió bebeu água, mas ainda tem coco Mel de engenho com cachaça e alegria Um pouco, morena que tá sambando Não deixa ninguém sambar Meu amor, tá perguntando Se o samba é pras moças Se o samba é de 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 moças Incandeia, incandeia Incandeia, incandeia, meu canjia Incandeia, incandeia Incandeia, incandeia Incandeia, incandeia, meu canjia Meu amor tá perguntando Como coisa que eu soubesse Que de lá eu vinha Se lá estivesse Meu amor na roda Fica num chameu Cada um brigada É um desaceto Vou de lá, vou de lá Toda da casa eu vim lá de cima sambar Eu só vou embora Quando meu amor mandar Incandeia, incandeia Incandeia, incandeia, meu candia Incandeia, incandeia Incandeia, incandeia, meu candia Incandeia, incandeia Incandeia, incandeia, meu candia Madalena, Madalena, você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou Madalena, Madalena, Madalena Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você O meu pai não quer que eu case, mas me quer namorar Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, porque ele se casou Eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, eu vou perguntar a ela, porque ele se casou Madalena, 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 Madalena Você é meu bem-querer Eu vou perguntar a ela, 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 eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Velha, direto do Cajaú Só pra ver a Magalhães e ouvir o amor de povo, lá na Barra do Chupu Só pra ver a Magalhães e ouvir o amor de povo, lá na Barra do Chupu Magalhães, 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 com sério eu venho querer Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, que eu só quero é você Aquele hino do fundo de quintal, vamos lá O que é isso meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é isso meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer E lá vem o sereno, trazendo o recado do viranino, vem contando pra gente, vira presidente, vai chegar aqui Com a cara de anjo, tocando seu banjo, o ar lindinho, o cruz E Tony Bolila, essa joia tão rara, tão cheia de luz E lá vem o sombrinha, fazendo harmonia com seu cavaquinho, vai versar um partido com cara chamado Zé Capagodinho O que é isso meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer O que é isso meu amor, venha me dizer, isso é fundo de quintal, é pagode pra valer Aí neném, essa é pra você Neném, vem me dar um pouquinho desse teu chamego Vem, vem, eu já tô maluquinho, que lhe dá sossego Porém, não ganha naquela de sair batida Mas se vier desinibida, vou ficar muito feliz da vida Veio com o meu bandido Eu vou ficar muito feliz da vida Vou ficar muito feliz da vida Vou ficar muito feliz da vida Meu compadre, vou ficar mais feliz, me dá um conselho Se estiver lá desse baixo astral, é da cabeça que fez de mal E a gente assim será vital para o seu coração É que a quem cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim, me desde queima doido o irmão A quem se lamentar, sem sua vida Pode rodar, quem te ame Por toda a força e a dor Assim, sucumbirá Tem que lutar, não se amarei Só se entregar a quem te merecer Não me soltando, nem venendo Com a bondidade, o meu conselho é pra te ver feliz É o meu conselho é pra te ver feliz É o meu conselho é pra te ver feliz É o meu conselho é pra te ver feliz Canta aí, canota a zona surda, vai Vamos nessa, meu irmão! Ai, que vontade que eu tinha de ter no caramba do Jair De morar na Viena, solto na Papa Cavana Ai, que vontade que eu tinha de ver minha linda costinha De um porte, de uma verdadeira dama Só de motor, cicada, onda e muita grama Só de motor, cicada, onda e muita grama Casa de campo, comprei grau de prazo e crianças Hoje me vem na lembrança, aquele desejo febril Respira puro, fresco ar, primaveril Ao abrir a janela, ver o mar azul Ver a turma me chamando de garota, zona sul Ver a turma me chamando de garota, zona sul Ah, eu queria dar tudo de bom para ela Vou de um trago na lapela e sair pra passear Depois pegar meu barco a velha e navegar Vira a onda das ondas do mar e não marejar Depois pegar meu barco a velha e navegar Vira a onda das ondas do mar e não marejar Beleza, hein? Chega de mani, manda um pagode aí La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Depois fui a beça, mas pensei depressa, numa solução para a depressão fui eu violão Fiz alguns acordes, mas pela desordem do meu coração não foi mole não Mas de que sofri desilusão, mas de que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim se aproveitando pra tentar se aproximar Ai de mim, se não fosse o poder dançar, o tamborim pra ajudar a marcar O tamborim pra ajudar a marcar Logo eu, com meu sorriso aberto, e o paraíso certo, da vida negra Malandro desse tipo, que uma lança na vontade, de qualquer jeito vai Fica bem mais legal, da que velar a vida em Al-Fastral Da que velar a vida em Al-Fastral Da que velar a vida em Al-Fastral Som aqui, som ali, somalá La, 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 la La, 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 la Quando o temporal passar Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir Tua voz ergoar Uma iluminar Nós dois Quando você sentir saudades Pra me amar Quando você tiver coragem Vem me procurar Quando você sentir vontade Te deixar Vem amor Amor Entre nós resta uma bagagem Pra me amar De desejos, prazeres, de verdade Vem me saciar Ceder teu corpo ao meu corpo É a lucidez dos seus alfagos Me reclamem pra te amar Ficou bonito, eu vou cantar no Aragão agora Que eu gosto muito Fala meu companheiro Logo, logo assim Que pudemos telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa em mim Ter felicidade Nem que faça o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Contem demorei Pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional Por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar E afeito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem pensamento Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele tá gravado Só você e eu Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Na amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Oh, dona do meu amor Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Se te via como uma amiga Oh, dona do meu amor Eu estou confuso no que vou fazer Te querendo amor Te querendo amor Te querendo amor Te querendo amor E o nosso sentimento vai se libertar Você já não quer mais amar Sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no cais Querendo encontrar a solução Amigo não vai se entregar Eu sei tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixe esse barco afundar Eita vida, eita vida de cão A gente ria, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ria, a gente chora, a gente abre o coração A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de dar as mãos O negro ao branco se unir Gritando no barco Eita vida, eita vida de cão A gente ria, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ria, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ria, a gente chora, a gente abre o coração Eita vida, eita vida de cão A gente ria, a gente chora, a gente abre o coração Vamos atender o pedido da menina ali, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou cantar então, vamos lá, vem comigo Estava tão estranho quando ela apareceu Seu norte faz-se-me logo, estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou o meu E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes que não existe outra batata peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai amor, ai amor, é amor 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 Meu amor, é amor, é amor Meu amor, é amor, é amor Meu amor, é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul vem brilhar, por favor Eu não posso viver Longe do teu amor Que eu não posso viver Longe do teu amor Teu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul Nem brilhar, por favor Eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Pra gente fugir da rotina Enquanto margaram Te espero na esquina Lá do outro lado Que nem namorado No primeiro encontro estou matando Eu posso lutar quanto tempo Eu posso sobrar quanto tempo Eu posso fazer o que for Eu não posso viver Longe do teu amor Teu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul Nem brilhar, por favor Eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Teu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul Nem brilhar, por favor Eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Eu quero você todo dia A noite inteira Semana toda dia Domingo a domingo Janeiro, janeiro, janeiro De que é só minha Quero teu calor Eu posso fazer juramento Eu falo até em casamento Eu posso fazer o que for Eu não posso viver Longe do teu amor Teu amor é demais Vai ficar tudo azul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul Minha estrela da paz Meu cruzeiro do sul Eu pisei na folha seca Eu também pisei na folha seca E eu pisei na folha seca Eu quero fazer Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá, chuá Bem cansado de pagode Me mandei pro Cear Mas eu fui passear Fui passear do norte Gostei muito, tive sorte, conheci o Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência, como cearense, eu não quero nada por mim Ceará botou Santo Antônio na jangada Amigo, se for a Recife me traga um rifle de papo amarelo Também me traga uma caixa de bala, me dê no calibre do meu parabelo Se você for a Bahia me traga uma caixa de bala, dundu Eu preciso munição pra botar no oitão e pegar um buru Fui passear, fui passear no norte Gostei muito, tive sorte, conheci o Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Tenha paciência, como cearense, eu não quero nada por mim Ceará botou Santo Antônio na jangada Ceará botou Santo Antônio na jangada Morema, moremou Água no mar te molhou Só da Bahia te queimou Meu corpo morena, moremou Morema, moremou Água no mar te molhou Só da Bahia te queimou Meu corpo morena, moremou Baiana semana, eu queria partir Ela me pediu para eu morrer Lá 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 Dizendo se eu abalandasse a serinha Ela jamais seria minha Então eu resolvi a ficar Pra não ver a minha baianinha chorar Pra não ver a minha baianinha chorar Eu te comento, manda a camisa pra gente Quem mandou foi o sargento Que o primeiro batalhão Bob, Bob, gente, no morro do juramento Foi tremendo que o cubuco Foi tremendo a confusão Eu tô de ronda na esquina Cacetete de borracha Não pode faltar Eu tô em cima, tô no meio Tô embaixo Quem mandou foi o sargento Da polícia militar Sirene, senhor Você vai me aliar A vida feliz, bem longe daqui E vamos provar Bater duas coisas E pode beber Você vai sorrir Me perguntará O que eu tenho que ser Olha eu que pensei Te responderei A sombra inteira Que eu terei No golpe de azar Meu olhar tá me dizendo Que você quer me namorar É meu culpado Mas papai não quer deixar 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 Vê menina moça Vê menina moça Vou te dar muito carinho Mil beijos vou te dar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer deixar Mas papai não quer, bichão Sabemos nos superar, lembra-se Quais momentos passamos, mesmo assim sublantamos Por confiar Toda vez que converso com meu coração, beijando-os Me sinto como um pecador ao pé A confessar Que esse amor Frutifica a cada instante em mim Me dando a certeza constante Que me roubar Chegar alto É que o teu calor Tem grande humor Que excita o meu corpo Tendo a beijos de inspiração Me conduz ao espaço Seduzindo a razão E além do paz Mesmo incapaz De viver um desamor Pra finalizar Resumir essa história Esse é um Esse é um Um grande amor Um grande amor Onde eu cheguei Com outro alguém nos braços Ela chegou também Nos braços de outro alguém Foi momento pior Foi momento pior que eu tive na vida Nunca pensei em passar por tal situação Tive vontade De reagir Mas não pude Perdi toda atitude E vos direi E vos direi a razão É lixado errado E eu também Eu não tinha o direito De lhe chamar a atenção É lixado errado E eu também Eu não tinha o direito De lhe chamar a atenção Daquele momento em diante Daquele momento em diante Eu senti bastante Ódio de mim mesmo Perdi a calma Tive vontade de destruir Até a minha alma Mas cheguei a confusão Que estava pagando Com a mesma moeda O preço da traição A milanela se faz A milanela se faz A milanela se paga Para a minha gente Para a minha gente E vou ser saudável A milanela se faz Manta bonita, neném Ex-amor, gostarias que tu soubesse o quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei, como louco eu até Sorri, mas no fundo só Eu sei, nas angústias que senti Sempre se amamos como mais é leão Infelizmente eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformamos tudo em dor Mas mesmo assim eu acredito que valei Quando a saudade bate forte e envolvente Eu me possuía na sua intenção Com a minha cuca naqueles momentos quentes É que se acelerava o meu coração Com a minha cuca naqueles momentos quentes É que se acelerava o meu coração Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê, você quer Ai meu Deus, que saudade da velha Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado E achava bonito, não deu que comer E quando me via contrariado Dizia que eu vim viciar de fazer Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Beleza, hein? Opa, mais uma joia rara, né? Quantas belezas fechadas num canto da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando o sonho se torna esperança perdida Que alguém deixe eu morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego no samba aqui dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Só posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui praticado na roda de bamba Só me acorda, eu sou a caçã Só posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui praticado na roda de bamba Só me acorda, eu sou a caçã Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Mas se me acorda no samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui praticado na roda de bamba Só me acorda, eu sou a caçã Não posso ficar, eu tenho razão 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 Sinto muito amor, mas não pode ser Pode, 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 por, 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 por? Se eu perder esse trem E sai agora às doze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Sou filho único, tenho minha casa pra olhar Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou pra brindar de morar O que você quer é batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Agora não precisa se preocupar Se passar isso na hora eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir Deita um pouco em morar Você tem a mania de ir pra hoje e eu só quero badear Você vai pra folia, cê tá numa fria, não vem de morro Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Quem gosta da orgia, da noite, do dia não pode mudar Vivei outra fantasia, não vai se acostumar Eu erguei, quando deitei, do dia não pode mudar Você gosta do sereno, meu mundo é pequeno pra se segurar Vai procurar alegria, fazer moradia na luz do ar Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Nos encontraremos outra vez Com certeza nada apagará Nada apagará Esse brilho de vocês De vocês De vocês O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos sós Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só sambar Boa noite, boa noite Pra quem diz no pé e na palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado do fundo do nosso quintal Mais um pouco vai clarear Vai clarear Nos encontraremos outra vez Com certeza nada apagará Nada apagará Esse brilho de vocês De vocês De vocês O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de não estarmos sós Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só sambar Boa noite, boa noite Pra quem diz no pé e na palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado do fundo do nosso quintal Oi, ai, ai, ai Oi, ai, ai Minha preta não sabe o que eu sei O que vi dos lugares onde eu veio Quando eu contar, ia, ia Você vai se pasmar Quando eu contar, ia, ia Você vai se pasmar Vem um tipo diferente assaltando agente que é trabalhador Morando num morro muito perigoso, onde um tal de caveira comando vapor Foi aí que o tal garoto, coitado do broto, encontrou com caveira Tomou um sacode, caiu na ladeira, iaia minha preta morreu de bobeira Oi, iaia, 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 iaia minha preta não sabe o que eu sei Porque vi nos lugares onde andei, quando eu contar iaia você vai se pasmar Quando eu contar iaia você vai se pasmar Dei um pulo na cidade, iaia minha preta se eu sentiria Só vi pilantragem, só vi covardia, não sei como pode alguém lá me ver E quando eu vi o salário que o pobre opera e sustenta a família Fiquei assustado iaia minha filha, montei no cavalo e voltei pra você Oi, iaia, iaia, iaia minha preta não sabe o que eu sei Não sabe o que eu sei, porque vi nos lugares onde andei Quando eu contar iaia você vai se pasmar 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 Tá gostosa hein, tá gostosa hein Deixa o que tu faz Vamos cantar querido do patideiro bonito do meu compadre Quando o arão da lua ilumina a madrugada E aí, eu faço da dor até a namorada Quando o arão da lua ilumina a madrugada E aí, eu faço da dor até a namorada Se fumar um e bater um pato com a rapaziada Tomar uma gelada de gelada até pitar o sol Porque sou homem das ruas, filho da noite estrelada Eu sou de uma mulher só, toda mulher me amada Porque sou homem da rua, filho da noite estrelada Eu sou de uma mulher só, toda mulher me amada Ai meu Deus, me assine a ser partideiro Ai meu Deus, iluminar o meu ferreiro Ai meu Deus, me assine a ser partideiro Ai meu Deus, iluminar o meu ferreiro Quando o arão da lua ilumina a madrugada E aí, eu faço da dor até a namorada Quando o arão da lua ilumina a madrugada E aí, eu faço da dor até a namorada E aí, eu faço da dor até a namorada Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira Como eu queria que fosse em mangueira E esse é o Zé do Caroço, Caroço, Caroço Pra dizer de uma vida esse moço, carnaval não é esse coloso Nossa história é raiz, é madeira Mas é o morro do pau da bandeira De uma vida Isabel verdadeira É que o Zé do Caroço trabalha, é que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pau da bandeira Lelelele Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Meu samba é de arrelê, quem samba não quer parar Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar Tenho dó de resolver, deixar tudo no lugar Você que nunca sambou, se liga quem me sambar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o seu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra me vender Vem ver o meu povo cantar Vem ver o seu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra me vender Vem ver o meu povo cantar Vem ver o seu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu povo cantar Vem ver o seu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Parabéns pra você E essa data perdida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você E essa data perdida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você E essa data perdida E essa data perdida Muitas felicidades Muitas felicidades E essa data perdida Mas deixa um pouquinho pra me vender Mas deixa um pouquinho pra mim Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora